E aí galera, beleza? Vini aqui trazendo mais um vídeo pro canal do OP. E gameplay que vocês estão vendo aí no vídeo é uma gameplay muito foda do OP Enzoca. Foi o DNA solo PTBR mais rápido do Advanced Airfare por enquanto, tá? Ele pegou em 2 minutos e 40. O cronômetro vai tá rolando aí no vídeo pra vocês darem uma olhada. E vai ter um print da classe dele também, porque tinha muita gente pedindo nos comentários pra gente colocar as classes dos gameplays. Então tem o print da classe dele aí no vídeo, beleza? E como vocês estão vendo pelo print, ele tava usando a BAL 27 com o modelo Inferno. Como vocês sabem, no AW a gente pode ganhar armas com modelos diferentes, né? E ele ganhou essa daí do Inferno. E ele falou no próprio vídeo dele que tem um feeling diferente, tem um recoil um pouco maior. Mas nada que um grip na arma resolva, né? Ela é meio diferente do normal, mas é uma arma muito boa. Só pelo gameplay dá pra ver que ela tem um feeling da hora, né? E, mano, vocês vão ver no fim do gameplay que ele vai pegar o streak dele, né? A DNA com 29 de gun streak. Mas isso é porque ele tá usando o hardline, como vocês estão vendo na própria classe dele, né? Ele tá usando o hardline. E como em todos os outros códigos, o hardline faz você pegar o seu streak em menos kills, né? Como era, por exemplo, no MW3 que você pegava com 24 kills a Moab e não 25, caso você estivesse usando o hardline. Bom, o que eu queria falar pra vocês nesse vídeo aqui é uma dica muito rápida e muito fácil, tá? Até porque o gameplay é curto, né? O streak dele foi bem curto, como eu falei, foi em 2 minutos e 40. Mas é uma dica, mano, que é o seguinte. Se você tem o AW em PT-BR, né? Se você tem a versão do Advanced Airfare em português, você provavelmente já deve ter percebido que os soldados, independente do mapa ou do time que você caia, vão falar em português, né? E a dica é basicamente você prestar atenção nas falas desses soldados, porque algumas vezes eles falam, tipo, call-out de competitivo, onde eles mataram um certo inimigo, tá ligado? Eles falam, tipo, a posição que eles estão, o lugar do mapa e pá. Então é como se você tivesse um EV o tempo inteiro ligado durante a partida, né? Claro que tem muitas falas dos soldados que não dá pra entender porque são, tipo, gírias de soldado, de exército, que realmente não dá pra gente entender. Mas a maioria delas tem como, eles falam realmente a localização dos inimigos, onde que eles estão e pá. Então é muito importante você prestar atenção nas falas desses soldados, porque você vai saber onde tá cada inimigo, beleza? O da hora também é que a Slash Hammer colocou algumas gírias atuais, né? Eu, por exemplo, jogando outro dia, tava percebendo isso e um dos soldados falaram pó de creta, ligado? É uma gíria atual. Eu não sei se na versão em inglês eles fizeram a mesma coisa, eles colocaram as gírias atuais também. Mas é uma dica bem importante, se você começar a prestar atenção nas falas dos soldados, com certeza o teu gameplay melhora um pouco, tá? Não tô falando pra você ficar a partida inteira só ouvindo as falas dos soldados, mas ouvir algumas vezes até que adianta um pouco, tá? Bom, é essa dica, então, é esse o vídeo que eu queria falar pra vocês. Eu já tinha feito essa dica no meu canal, né? Eu já tinha falado essa dica no meu canal. Se vocês não conhecem o meu canal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Como o canal Denzoka também, que é quem pegou essa gameplay. Se vocês quiserem saber qualquer outra coisa sobre o AP, é só checar a descrição que vai estar tudo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. E se vocês continuam dando um like, isso vai ajudar pra caralho na divulgação do vídeo, no feedback aqui do nosso canal. E é isso, valeu muito por quem viu o vídeo até aqui. Até o próximo, fui!